Olha, gente, hoje é dia de fazer paçoquinha. Pessoal aqui em casa ama, esse aqui é o amendoim que nós plantamos e colhemos. Eu coloquei nas formas aqui do fogão a lenha no forno, coloquei nessas forminhas, e o amendoim já tá torrado, olha, já bem sequinho. Deixa eu ver aqui, aí, olha, bem sequinho, já tá estourando. Esse é o amendoim rosa, eu gosto de trabalhar com amendoim rosa. Acho ele mais saboroso, mais graúdo, é mais fácil pra gente trabalhar. Então, nós vamos fazer a paçoquinha. Agora, eu vou precisar da colaboração do pessoal aqui de casa pra debulhar, porque ele é assim, ele é mais trabalhoso, olha. Tem que tirar tudo da casca, né, da vagem, e separar pra tá batendo no liquidificador, que nós vamos fazer a paçoquinha. Eu vou tá passando pra vocês o passo a passo. Muito prática essa paçoquinha, saborosa, muito boa mesmo. Eu tô sempre fazendo aqui com o amendoim que nós produzimos aqui na roça. Vamos lá! Olha, nós vamos precisar, pra essa receitinha de paçoquinha, meio quilo de amendoim torrado. Eu vou fazer ele com a pele. Tem gente que tira a pele, que gosta sem a pele. Eu vou fazer com a pele, porque é um amendoim que nós plantamos aqui, não tem nenhum produto tóxico, nem fez nenhum foliar, foi adubo orgânico. A gente tratou assim, de uma maneira bem orgânica. Então, por isso, eu vou fazer com a pele. Meio quilo de amendoim com a pele, torrado, né? Uma xícara, olha, ela não tá cheia, cheia. De açúcar refinado e meia colher rasa, meia colher rasa de sal. Nós vamos bater no liquidificador e eu vou fazer as paçoquinhas. Bem simplesinha, que é por nosso consumo aqui. Vou fazer bem simples. Olha, gente, eu tô indo no pulsar primeiro, porque o amendoim tá inteiro. Vou no pulsar, pra depois tá triturando ele no normal. Olha, se não fizer assim, ele não vai, o amendoim fica inteiro. Vou batendo e vou fazendo assim nas beiradinhas, olha. Pra ele se misturar melhor, porque ainda tem uns grãos bem grandes. Que ele tava inteiro, né? Então, fica mais difícil. Olha, vou fazendo assim, com as beiradinhas, olha. Ela não pode, tem que ir batendo. Antes de soltar o óleo, do... Parar. Batendo, parando, batendo. O meu liquidificador, tadinho, ele é velhinho, mas ele é bom, me serve bem. Mas eu tô precisando já trocar ele. Deixar ele só... Olha, gente, olha o ponto que ficou. Olha, e com a casca, ela fica com uma coloração linda. O amendoim não ficou aquele queimado, aquele torrado pra queimado, não. Mas nem pra cru, porque senão ela estraga. Aqui em casa não dá tempo de estragar, não. É poucos dias, o pessoal devora. Mas olha, aqui ó. A casca, com a pele do amendoim, não fica ruim. Agora, viu? Ela ficou assim, olha. Então, eu vou colocar nesses copinhos de café. E vou tá virando pra vocês verem. Vou colocar, vou colocar uma luva na mão pra tá apertando bem. Tem gente que tem a forminha. Eu aqui faço pro nosso consumo, não vou comprar a forminha. Então, eu faço nos copinhos de café que fica uma gracinha. Guardo numa vasilha, acabou, faço mais. Olha, gente, como que eu vou fazendo, olha. Vou colocando aqui nos copinhos, olha. Depois eu vou apertar com o dedo, olha. Ixi, vai dar bastante. Olha. Aqui vou fazendo assim, olha. Assim, apertando bem mesmo. Porque senão, depois ela não sai do copinho, não desenforma. Olha. Bem apertadinha. Essas duas aqui já tá prontas, olha. Vou fazendo assim. Depois desenforma, coloca numa vasilha. Tá pronta a paçoquinha caseira. Olha que beleza. A gente tem que pôr mais. Tem sempre que repor. Gente, não é difícil de desenformar. Aqui é um procedimento caseiro, pro consumo caseiro. Não é pra comercializar. Então, por isso que eu faço nos copinhos. Às vezes, eu nem coloco no copinho. Eu coloco numa vasilha e quando o pessoal daqui de casa quer comer, pega numa vasilhinha e come de colher. Mas eu quis fazer isso aqui pra vocês. Pra vocês, tá vendo? Se quiser fazer, guardar no copinho, pode. Olha. Não é complicado pra tirar, olha. Aí, fica assim. Não fica muito, muito bonito, mas pra casa, pro consumo caseiro, tá bom. Dá. E cada dois copinhos desses, se você quiser colocar na forminha, dá três forminhas. Aí, aperta bem mesmo. Eu coloco a luva e depois você vai empurrando com o dedo. É mais fácil do que o copinho e cabe menos. E ela fica de um tamanzinho certo, uniforme. Olha, gente. Terminei. Deu dez paçoquinhas. Três, seis, nove, dez. Fora que o pessoal, quando eu tava fazendo, chegava e comia, dá nessa forminha de café, de copinho de café, dá mais ou menos umas doze a treze paçoquinhas. Na forma certa, ela vai dar muito mais. Então, dá rendimento a paçoquinha. E aqui tá o amendoim torrado, um delicioso, com um aperitivo, com uma cervejinha, um vinho. Olha, fora de série. Uma delícia. Aqui as crianças passam, eu deixo a forma em cima da mesa, eles comem amendoim torrado o dia todo. Uma delícia e muito saudável. Olha, gente. Hoje nós fizemos a paçoquinha. Hoje foi dia de paçoquinha. A paçoquinha do amendoim que a gente planta aqui na roça, colhe, a gente põe secar. Depois eu levo ao forno do fogão a lenha, pra ela secar com a vagem. Ela seca e torra. Fica uma delícia. O sabor é diferente. Vou falar pra vocês. Eu sempre compro quando eu não tenho. Olha, é outra coisa. Aqui as crianças gostam, os adultos gostam. E é muito gostoso. E além da paçoquinha, o amendoim dá vários aperitivos deliciosos que a gente pode estar fazendo. Muito gostoso. Muito gostoso. Eu ainda tenho uma outra receitinha de amendoim que as crianças aqui amam de paixão. Logo eu vou estar passando pra vocês. E eu espero você pro meu próximo vídeo, que essa semana tem muitos vídeos. E não se esqueça, curte, comente, se inscreva. Se inscreva no meu canal. Toda semana tem vídeos novos. Eu conto com você e espero você. Até lá. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.